O Brasil é a segunda casa do Leon. Tem muita obra do Leon no Brasil, tem uma produção enorme. Muitos museus têm obra dele, que ele doou, vendeu, nos anos 1980, principalmente. É um momento muito importante de retomar um trabalho dele aqui, sentir a relação do Brasil com o Leon e o Leon no Brasil, porque aí a gente começa a fazer as conexões com o Brasil e vão aparecendo coisas, pessoas, histórias, obras. O Leon me procurou no Master para saber se podia aprender em primitografias com matizes fotográficas. Eu aceitei, encantada e muito curiosa, aquele artista-aluno extraordinário, quem, a partir daquele momento, virou um amigo. Eu tive a alegria de compartilhar parte da minha vida profissional com o Leon Ferrari. Ou melhor dito, tive o imenso privilégio de ser testigo de sua genialidade e eterna juventude e de acompanhá-lo em diversas oportunidades até o final da sua vida. Foi muito bom o convívio com o Leon. E fomos muito amigos por causa também das muitas afinidades poéticas e políticas também que tivemos durante toda a... Especialmente política em relação à arte, à cena da arte, os modos de operar dentro da cena. Eu queria simplesmente compartilhar com vocês que uma das discussões com o Leon era exatamente qual era a sua obra política. Obviamente, estão suas obras muito explícitas, mas qual política ou apolítica é uma obra em vista de sua opacidade ou de sua evidência visual? Quanto diz uma obra? Quanto necessita, precisa dizer? Quanto é protegida por mínimas estratégias de humor ou mistério? O tema do amor, o tema do Eros e a importância do caráter, da sensualidade, da fisicalidade, da ludicidade que aparece nos documentos, nos instrumentos, tudo isso é uma dimensão de extrema importância para a gente entender que não é um artista apenas conceitual, mas que é um artista que reivindica uma energia vital. O inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivimos todos os dias e que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil, para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada, exige atenção e aprendizagem contínuas. Procurar e reconhecer quem ou o que no meio do inferno não é o inferno, e preservá-lo ou abrir espaço. E que acho que é algo que Lisete faz com o trabalho de León na Galeria de Nara. Trabalhar sobre León é alguma coisa que nos enche não só de alegria, mas de coragem. Eu acho que existem momentos em que a gente está trabalhando que parece que falta o chão e falta a coragem. E León é essa pessoa, esse tema, esse assunto, que sempre nos dá essa energia para enfrentar o que vem pela frente. E aí E aí E aí